E pelos caminhos dessa vida, sei que já virá Eu tô pensando em montar um grupo de pagode, tá ligado? Não canto bem, aí eu... Bem mal, né? Coitado, eu fiz aula de canto, mano, dá licença aí, véi É que tá atrapalhando um pouco por causa dessa massa Mas o que que vai fazer? Vão descansar ou vou trazer alguém pra cá pra ganhar uma grana mais logo? Querem sequestrar? Por mim a gente sequestra Mas trazer pra cá vai queimar muito, tem que achar um local neutro, tá ligado? Pô, mano, é que assim, night vermelho e local neutro não vai adiantar de porra nenhuma, véi Vai adiantar, mas os caras não sabem o que é que é lá, não, véi Não, eu tô ligado, mas é que assim, se a gente for meter um sequestro em lugar neutro Eu acho que a gente podia meter uma corzinha... Nosso inimigo, tá ligado? Pra queimar fita Ah, o que eu e o Patati fizemos aqui deu certo A gente pediu pro cara parar o ônibus Eu falei, pô, minha porta tá saindo aqui, mano, tem como você parar o ônibus pra gente pegar uma carona O cara, beleza, a gente andou um pouquinho, parou o carro Aí a gente ficou perto da porta assim, falei, ih, mano, tá empenrado aqui, tem como descer O cara desceu, a gente assaltou, acabou Pegamos 3 mil do cara, pegamos 3 mil do cara, pegamos radinho, pegamos tudo Não, eu tô ligado nessas ideias aí, mano, mas é que assim, se a gente fizer o seguinte Nós aqui, nós pega e faz o seguinte Vamos pegar um cara aí e vamos trazer pro lugar neutro sequestrar, mano Pedir umas pistolas aí, fazer uns bagulho Isso aí eles não vão dar, mano A gente vai pedir... Não, mano, já tá de facão, os caras vão matar todo mundo Eu sei nem se eles vão meter bala mesmo, acho que isso aí vai dar não, velho Ah, mano, é que eles tem que ter amor à vida ou refém, tá ligado? Mas sim, mano, mata nós de faca, já é Ele vai ver que, é, sei lá, mano E assim, nós falamos, tá numa rota boa, porque o busão passa aqui Exatamente Fica esperando na porta da, sei lá, não, e aí Por aqui mesmo, é só fazendo um desde aqui perto aqui, ficar assaltando até Esperar a máfia começar a vender arma e coca pra nós começar a vender Então vambora, vamos colocar a linha ali naquela estradinha, vamos atravessar alguma coisa pra eles ter que parar Aí eu tô indo assaltar os caras de moto e vocês dois assaltam o outro Exatamente, é bom se espalhar, não ficar muito juntos, se não vai os quatro ir embora Cadê ela, cadê ela, cadê a nossa Eu tenho a minha Hornet, eu pego lá a minha Hornet na garagem Tá, calma aí Vamos lá pegar uma motinha, a gente nem desmanchou a motinha ainda, velho O cara que tem informação do desmanche, tá aí, não tá não, né? Tô aqui, tô aqui, sou eu, sou eu Ah, tá, eu Ah, depois a gente tem que dar um jeito de desmanchar essa moto aí Suave, eu vou contactar o meu contato, que ele contactar o contato dele Tem vários contatos, senhor Não, quer, tem copão É o caramba Pô, cadê a chatação, seis, viado, roubaram? Não Impossível que roubaram a moto que você roubou, mano Onde você deixou? Deixei aqui na rua, aqui Então roubaram, vou correr até a garagem lá Ladão, rouba ladão Impossível, mano, você perdeu a moto Não Não sabe cantar, mano Caralho, o cara conseguiu perder a moto, mano Eu não tô acreditando nisso Pega ladrão Sobra uma, irmã Só cantou, hein Não sei perder a moto, mano Porra, Ragnar Chega aí Opa, achei isso, mano Opa Tá, volta aqui, você me viu Olá, eu vou... Vocês acharam a moto aí? Não Porra, você foi o que tinha achado, caralho Vou correr até a garagem, então Porra, cara burro, perdeu a porra da moto, velho Impossível, mano Ah, não, aqui roubou ladrão Brincadeira, velho O cara conseguiu perder uma moto aqui dentro, velho Ragnar Man, tem um Uno aqui atrás, velho Fala com ele Uno é meu, Uno é meu Tá de Uno, caralho Ah, meu Uno tá aqui porque a PF já viu que é... A gente fugiu dela, tá ligado? Da PF Aí ela viu a coisa do Uno Mas só vamos ali na garalho Aí não é guarda dele Tá, legal Deixa lá que precisa ser a minha parada Se você não guarda... Tem todo mundo aqui pro Uno aqui Vem, chega aí Me busca aqui no barro aqui Vambora, vambora Tô descendo o barro também Ah, escondeu bem o ninho, hein Lógico, mano Aqui ninguém... Ah, ele achou a moto, boa Vamos pra garagem lá, então Tá mar... Vem, caralho Pô, mas é engraçado que quando eu guardei o Uno aqui tava inteiro, mano Não tem tendência, essa porra é papel, velho É, esse Uno é bem papelzinho Não pode encostar em nada que ele amassa Caralho, velho, tá papel mesmozinho Vai lá na garagem, lá na garagem Cadê eu? Entra aí Sobe aí, Ragnar Tô na rua aqui, velho A gente tá aqui no bar aqui, velho A gente tá indo lá pra garagem, lá pra garagem Tá, tá atrás de nós aqui, conseguiu pegar a moto Vambora, vambora É, mano, sem dinheiro é assim, garagem É, depois que cai, não sabe por que caiu, né Deixa aí Dá, dá um pouquinho no pneu dele Dá, 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 dá Opa Não, pode dar prejuízo na moto não, tem que vender a moto depois Vamos fazer tudo, vamos assaltar, roubar caixinha eletrônico Ah, por que você... Ah, não fizeram isso não, velho Ah, vocês... Ah, vou mandar Aí você fez uma parada errada, mano Eu queria tirar a minha, velho Ah, meu Deus do céu Como que você tirar, mano, o carro era meu, mano Ah, não, velho Não, eu não tirei, eu peguei pra tirar a minha Puta que pariu, velho Ai, quebrou, eu perdi uma moto, velho Eita, minha BM agora tá... tá 10 mil pra tirar, pô Acho que abaixaram o valor Minha, minha é 5 mil, peraí 10 mil? Pra você tirar da garagem? É, não Tava de tira a minha moto, 50 mil, só que agora tá 10 mil aqui, pô Ah, então... Dá 10 mil aí, gente, eu tô com 10 mil aqui Quanto tempo eu tenho que tirar a minha? Dá 10 mil, dá 10 mil Brincadeira, perdemos uma moto à toa O cara que botou pra guardar, guardou a moto e tava do lado, velho Esse sistema é pá e é por causa disso também, velho Guarda qualquer coisa, velho Então me dá 10 mil que eu consigo ficar aqui Então tem um cara parado ali, velho Três caras parados ali, do outro lado Mais que esse cara, acho que é NPC, velho Uou, ajuda eu Uou, 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 uou Meu irmão, o que aconteceu aí? Meu carro parou de funcionar aqui essa porra, mano Que isso, cara? Acho que tá chovendo, entrou no motor aqui, velho Consegue dar uma ajuda aí, não, velho? Só tem isso, toma carona ali, velho Até uma bagulha ali, eu compro... Só me ajuda a empurrar e tirar ele daqui da estrada aqui, mano Tô com medo de alguém quebrar essa porra aqui, chega, hein Ah, caralho Ah, caralho Tá bom Quando ele chegar no carro eu vou É só eu tentar empurrar aqui, mano É só eu tentar empurrar aqui, mano Bora Ai, 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 ai Que porra é essa? Ô, caralho Puta que parê Vai, 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 vai Vai, vai, vai Calma aí, mano, libera nada O carro quebrou ali, velho É essa não, tio Porra, velho Sinto roubo aí, vai, velho Boa, boa, valeu, valeu Porra, é paia, mano Pô, levamos o dinheiro todo, mano Levo carro Porra, que paia do carai, velho Olha que cabaço, mano Olha só, velho Olha o meu carro, mano Puta que parê Porra, velho Aí é foda, hein, mano Porra, agora a gente se fodeu Cara, levaram 3 mil meu, velho Me levaram 4, mano Reclama não Puta que parê Pedi um carro 3 mil, velho Aí é foda, mano Posso ele dar carona ali, mano? Consigo, vem cá Puta merda, velho Tem que entrar na porra do ônibus na hora que você falou, velho Puta que é foda, mano Aí é paia pra caralho, mano Esses cabaço ele fica por aqui, tá ligado? Para aí, quando a gente tem que tocar o rodinho que é bom pra ele que tu vai lá e buscar Caralho Caralho Tem a garagem ali na frente ali, mano A garagem ali, ó Pode ir mesmo, pode ir mesmo Pode ir reto só aí, ó Não sei se você vai pra aí mesmo Pode ir guiando, agora já acabou meio trampo mesmo Aí é foda pra caralho Caralho da criança E o filho de Joseph vai morrer, foda, ó Pior é eu, mano, é Eu ia chamar o mecânico pra consertar Peguei a grana antes de o banco fechar Aí agora, mano Levaram Quase 50 horas pra pegar uma porra de um dinheiro com esse ônibus do caramba, velho É foda, mano Caralho, que salsinho Tem que te levar pra garagem lá de baixo? É, tem uma garagem aí nessa reta aí, mano Vou pegar uma motinha ali Não adianta falar, fala Não adianta falar com a polícia com esses cabaços aí, sume aí Como é que tá essas porra agora? Esse cara é ninja, mano Caralho, não tô aguentando, velho O pobre nasceu pra se fuder, não é possível Aí é foda, parece ser Eu acho que eu sou um imã, cara Eu... já é a segunda vez que sou roubado, né Acho que o esquisito tá no ônibus com o cara, hein Vou tentar falar pra tu que eu acho que é que bom que esteja Quinta vez que te pega? Quinta vez, mano Ah, então eu não sou tão imã assim não, velho Pois é Aqui mesmo, aqui mesmo Aqui mesmo, ele tá na garagem ali Depositar essa grana Faz o seguinte, você vai Você vai ter que ir pra cidade, deixa aqui mesmo Vou correndo ali embaixo, né Aquela porra ali Certeza? Vou, vou, vai de boa Já não tem mais nada pra ser roubado, mano Valeu aí, mano Foi mal aí qualquer coisa Cuidado aí Tô indo lá pra garagem Tá me ouvindo? Tô, você tá na garagem já? Não, tô na estradinha aqui, mano Peguei carona com o cara, porra Você acha que eu sou besta? Vou vir voltar andando? Tô chegando aí Ah, caralho Vambora, vambora, mano É, mano, é A gente tem que dar algum jeito, né Ganhar dinheiro, né O cara pegou 4 mil, mano O cara Melhor local que tem ali, fi Pô, na real Dá uma voltada um pouquinho aí, mano Eu tô aqui naquele negócio de cimento que tem Quase na entrada da nossa Quase na entrada da nossa favela Rouba não, Patatir Rouba não Rouba não Rouba não Vem logo Não rouba Os caras estão precisando de ajuda Vem logo, Patatir Ah, Patatir tá roubando Tá roubando o que, mano? Loja de novo, esse doente Aí, aí, aí Falei pra não roubar Para Ah, acabou de ver Toda hora que nós chegar Ficar iniciando essa lojinha Dá muito bom, mano Bora Bora, bora Bora favela Bora favela ali, mano Bora favela ali Vocês conseguiram pegar 4 mil do cara? Sim, sim 4 mil Caralho, cara Porra Você vai morrer De fome Vira aí, ó Vou fazer a mesma coisa Só que agora em outro lugar Sim, sim Mas ali é o melhor local, mano Que ele falou pra mim Que ali era o fim da corrida dele Ou seja Todo mundo ali tá com muita grana naquele local, velho Nossa, dá muito longe, era Ali é o melhor local, então, filho Vamo lá então de novo lá Vem aqui na favela Vem aqui na favela Vem aqui na favela Foda que a gente vai ficar com esse dinheiro pra lá e pra cá, mano Esse negócio de dinheiro pra lá e pra cá, é foda Ah, mano, investe no banco 24 horas, né Não dá pra guardar esse dinheiro na casa, não, velho? Eu acho que não, porque é limpo Esqueci o Tiago, né? Vem cá Não dá pra pegar esse dinheiro limpo e guardar em casa, não, velho? Cadê? Milzinho pra cada? Milzinho pra cada? É, mano É, mano Quatro mil pra cada Tô liso indo no banco Não, o Tiago Você vai ver enquanto ele vai chegar Ota porra Aí sim, vale a pena, hein? Eu também quero Eu também quero Dez mil já Quando? Ah, quando? Safada aí Quer amar, mano? Pô, tinha que ter como guardar dinheiro em casa, mano Sério que não tem como? Não, só dinheiro sujo Mas é só dinheiro sujo, dinheiro limpo Acho que não... Rapaziada Não dá pra colocar mais no colchão, não Rapaziada, aqui eu tenho... Eu tenho... Ó, eu vou fazer o seguinte, chega aí todo mundo Eu vou pegar minha roupa aqui Todo mundo trocando de roupa aí Tá, tá Eu também tenho um negócio de roupa aqui Eu tenho que também Sai do piloto aí, patativo Calma aí, galera Deixa eu ver fora Aí, agora eu vou trocar de roupa Eu vou passar a sua roupa pra vocês aqui Ixi, mano Essa roupa aí não pode ficar comigo, não Porque eu já peguei um cara com essa merda aí Não, eu tô tranquilo até agora, tá ligado? Eu fui roubado, mano Você esqueceu? Lá, não Que roubado, mano É, realmente Eu tô tranquilão aqui, mano Fozinha aí Exato Pra que é essa roupa aí, Daida? Nossa, esse Fiatzinho, não é mesmo? Eu... Eu... Eu levei pro mecânica Ele consertou e meu Fiat já tá ruim de novo, mano Olha isso, velho Pode roubar sem vermelho Agora pode Pode não Pergunta pro outro Vai lá então Tem que botar, tem que botar uma coisa aí, alguma coisa aí Ah, e vamos então numa loja de roupa lá Que eu botei já nessa bosta Coloca calça... Vai lá que a gente espera aqui Tá, guys A gente vai pegar mais um Vamos ver se consegue, velho Caramba, vou dar um corre É, deu bom demais Então a gente fica esperando lá, hein É... Lá é grana, mano Lá toda hora passa ônibus, filho Pode esperar um tempo Porque sabendo que a empresa tá... Tá... Contratando pra caramba aí Então já era, fi É... Esse contrato a gente... Pega a grana pros caras trabalharem mais, né, velho Incentiva Exatamente A gente tá incentivando o povo Lógico que era brincadeira, né, guys Se aparece, né Vou dar um corre Sim, senhor Tá precisando de ajuda aí? Então... Chama o mecânico aqui, mas tá difícil Vou ficar na chuva aí Eu fiquei dentro do carro aqui Com o rapaz aqui, velho Pois é É, só o senhor chegar para o AXU O senhor deve ser... Ué, eu sinto Alguma coisa com o tempo Vambora, tamo indo pra ele Caramba É o QTH aqui do... Do PRF02 Quer ser? Eita porra Aqui, você precisa de alguma ajuda aí, amigo Pode estar chamando a polícia aí, beleza? Sim, senhor Sim, senhor Segue ali Falou Boa sorte pra vocês aí Muito obrigado, senhor Falou Valeu aí, oficial Ah, esses trouxos do caralho Banda de cavaça, né Que pariu Ah, caralho Porra, os caras chegou e acabou a chuva, mano É, eu acho que ele tem... Tem um contato com Deus aí, cara Porque não tem explicações aí, não Tá, porra, velho Tá bom, tá bom Cadê os caras demorando pra caramba, velho Eles tão na nossa rota, essa merda, velho Aí quebrou, hein Pra pegar outra, hein Sim, sim Só que assim Só que assim A polícia tá na nossa rota aqui, pera Fica aqui, fica aqui, rapidão A polícia foi pra lá agora, pra nossa rota, mano Vocês igual da traseira do meu carro, hein, mano Porra, de novo Cara, eu te juro que não tá engostando pra mim Puta que pariu, mano E aí, o que a gente vai fazer, mano? A polícia foi pra lá agora, velho Pra mim tá muito escuro, velho Tá muito de noite Tá ligado? Pra mim tá safe, mano Eu quero que... Deve ser seu óculos Deve ser seu óculos, pô Vamos fazer o seguinte, mano Vamos fazer o seguinte Elas... Elas passam também na outra... Lá onde que a gente... Troca de roupa, tá ligado? Eles passam lá O ônibus Vamo pra lá Vamo pra lá A polícia foi pra lá agora Na cidade? Não, não, não Aqui, aqui, ó Só chegar Só chegar, velho Só que assim, esquisitos É que ele pode tá passando... Aleatório aqui também, né? Ou então o cara... Não, mas eu vi que ele foi pra algum lugar Você viu que é... Que é H, sei lá Sim, sim Carro, carro da PRF lá embaixo Na esquerda Carro deles lá embaixo Faça só Ó lá, eles lá na frente, tá vendo? Depois eu abarra a massa Tô vendo, tô vendo Certo Bora, vambora, tio Aqui é muito perigoso fazer os negócios, mano Tá foda, mano Acho que aquele cara que aguentou Porque vim dois policiais já, mano Só porque ele que aguentou por mim Tinha que ter matado Não, não Que isso, cara Tá trabalhando Eu também Não, não, não Ele tá trabalhando, mas não daquele jeito Melhor Tá Tá, vamos fazer o seguinte, mano Aqui é um bom local, velho Vocês ficam dentro dessas moitas desgramadas aí, ó Eu vou entrar outra lojinha Que isso, mano A polícia tá aqui perto, caralho Vai, vai, vai Não, ele não vai, ele não vai Ó, dá moita de dinheiro, mano Vai lá, vai lá na moita, vai lá Vai lá na moita Fica esperto Fica esperto Que se a polícia vir, vocês tem que ficar bem escondidos Essa cabeça vermelha aí, porra Sai daí Cabeçana vermelha Quero lançar aí da frente Vamos ver aqui Mano, agora tem que esperar alguém passar, mano Vamos ver se a nossa última vítima vai dar certo, hein Vamos ver, calma aí Tananã E a polícia Não Algum carro parou agora ali na loja de comprar comida, hein Os caras tão lá Vai, 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 vai Corre, corre, corre Vai, 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 vai rápido, vai rápido, vai rápido, 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 rápido... Vai, 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 vai Que porra é essa, caralho? What?? Fica Que que ... Que que ele fez daquilo, mano? Vi sua família Cê pode devolver as urbancas Puta que pariu que merda que idiota fez velho vamo embora vamo embora tiozão meu pai do céu mano nossa olha o vacilo do outro mano pra que que aquele retardado fez aquilo velho pô isso ai não precisava né mano meu deus eu dei revistar e o cara o cara de uma facada mano porra aí foi foda ele ta carregando o cara ali mano isso que eu to vendo puta que pariu velho ai fez merda ele falou que foi dar barra revistar guys o comander barra revistar e ai que aconteceu que ele deu uma facada quando ele apertou r eu acho ta ligado não era pra ter feito aquilo mano é um jogo né mano as vezes acontece alguns bugs o cara tinha 140 isca mas ele tinha 10 remédios porra matou um médico o cara tinha 10 remédios mano vamo ver o que a gente vai fazer aqui agora mano vamo ver o que a gente vai fazer aqui agora mano vamo ver o que vai acontecer vamo ver o que vai acontecer vamo lá trouxe um cara ali mano vamo lá conseguiu nem a deus e por que que você trouxe o cara pra cá mano eu não consigo soltar ele eu não consigo soltar ele o que que deu um cara morto aqui é morador ta sangrando e acho que essa mão não vem meu deus do céu mano olha a merda que deu calma ai calma ai isso aqui já virou algum bug alguma coisa que não vai fazer parte da erpia né mano vixi aconteceu alguma coisa ah olha os cara ai apareceu uns cara caindo aqui mano então vou explicar pra você o que aconteceu lá mano acho que eu já te expliquei né que o cara foi digitar revistar ou roubar e ele apertou o r antes de digitar ai sim quando você aperta r aparece a ação ele tinha uma faca na mão ai foi e deu uma facada no cara sem querer mano é então a gente já explicou o que aconteceu lá e vamo embora eu vou deixar porque eu explico pra vocês o que aconteceu isso vai acontecer direto muitas vezes vixi aqui esse aqui caiu eu não sei porque não mano mas tem muita gente aqui agora na favela e aqui cheguei distaça ih rapaz esse daqui esse aqui ta bastante tempo já hein mano toma aquele e aquele ali foi o cara que tomou e ele tava grudado no cara ali mano tá deu muita deu muito ruim ta ligado mas a gente vai desmanchar essas paradas aqui tio esse carro e aquela moto que ta ali mano a gente só ta esperando o contato ta ligado ta me ouvindo só ta esperando o contato e vamo ver o que vai dar aqui ta ligado mel na cabeça mel na cabeça não né senhor mel na cabeça não né senhor mel na cabeça não né mel na cabeça não né mel na cabeça estourada vem no pé copo vem no pé droga com isso pegamos 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 o que senhor ninguém ta fazendo nada senhor todo mundo aqui pra baixo não sei senhor não tô suave mano calma ai tio só tomando uma cervejinha aqui no bar essa garapa porra ué todo mundo tem uma cerveja aqui velho calma ai olha a merda mano ele ta parado aqui do nada aparecer os caras velho peguei não mano ou eu você e camisa muon senhor gonna 2x4 pro lado aqui na esquerda oxe não tem nada mano não sei se tem alguma coisa aqui velho acho que eu to com o machado não anos no machado ta guardado safe 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 eu não tenho nada comigo mão ver lalala eu guardei o machado num carro mano no fiat só se eles acharem meu carro eu to ferrado Caralho, olha a merda que deu, mano. Olha aí, rapaziada. Cadê as drogas que vocês escondem aqui? Droga, droga. Nem mexe com isso, senhor. Tá falando com uma pessoa errada. Cadê as maconhas que vocês escondem aqui? Segura aí, pião. Nem eu não é isso, senhor. Tem até nojo de quem faz isso, senhor. Tá falando comigo ou com ele? Eu vi o outro aqui, ó. Escondendo alguma coisa aqui atrás. Jogou alguma ponta aqui? Não, ninguém usa nada aqui, não, senhor. Jogou já fala, hein. Vou achar, hein. Tá, procura lá, então, senhor. Ninguém usa nada aqui, não, senhor. Tava fazendo o que aí no bar? Tá, ele tava bebendo um, hein. Bebendo, senhor. O véio, o véio deixou aí umas bebidas pra nós e saiu da cidade. Quem que é o dono do bar? É o véio. É o véio. É o rapaz com o aqui, ó. Bar do Zé Garapa aqui. É o véio, o dono da franquia inteira aqui. Ele é de frente e cruza os braços aí. Inclusive, ele tem uma pizzaria e dois barcos. É isso aí, mano. É, o véio empreendedor. Tem um campinho de futebol. Tem nada, senhor. Só um dos do orgulho do véio, hein. Vira todo mundo de frente pra mim e cruza as pernas, cruza os braços. Você saiu. A cruz das pernas é foda. Sem rir policial ou desgrama. Nem um defensor de um vaca. Todos os quatro moram aí. Sim, senhor. Não tenho caso aqui nada. Sou, Chico. Eu durmo aqui no bar aqui do meu pai. Eu tenho casos. Caso não tem. Também tenho. Eu só durmo aqui no bar aqui do Zé Garapa. É, Chico. O que é que eu ia fazer? Eu dou machado e faca de vocês aí. O que é esse bagulho aí? Eu sou madeireiro. Ô, Chico. Tu viu o tanto de... Essa faca aí é porque... É porque normalmente eu tenho que cortar as coisas aqui no bar? Entendeu? Aquilo ali é... O que tu corta aí no bar? Ah, tem legume, tem carne aí. O que o meu pai ele vende hambúrguer aí também. Hambúrgão também. Hambúrgão também. Caralho, desculpa. Os caras metem pra polícia, mano. O da esquerda aí, o que tá com a máscara de... Quero que eu tire? De guerra. Tira isso aí, pelo amor de Deus. Coronavírus, né? Manão desse tamanho aí, pelo amor de Deus. É pra não pegar, né? Ah, eu não quero morrer, né, senhor? Vocês tão faz tempo aí no bar? Sim, tamo... Tem um tempo aqui já, senhor. Vocês eram pra tá em casa, pô. Coronavírus era pra tá em casa, pô. Não tá no bar bebê, não. Não, não, não. É, eu dei livre aí. Eu nem sei mais o que eu tô fazendo aqui. Quem que é o dono da Hornet ali? É minha. Minha mesmo. Tem baú essa Hornet aí dentro? Tem, sim, senhor. O que que tem lá dentro? Remédio e rádio. E um bastão de beisebol. Também que nós jogamos um beisebol ontem. Puta que pariu. Muto remédio. Vai dizer que esse rádio é pra quê, hein? Rádio, pô, pra ouvir o jogo do Grêmio, caralho. Não, policial, não entra aí, não. Policial, não entra aí, não. Como assim que é a Grêmissa com a cabeça vermelha? Fica aí, fica aí, fica aí, isso. Não, 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 não. Não entra aí, não. Filho, mãe, vai ver meu carro lá atrás, velho. Eu torço o melhor time do mundo pra você. Vai ver minha Fiatzinha lá, velho. E é da minha faculdade também. Diz que é contra os colorado aí. Faz faculdade do quê, ô? Eu? Arquiteto. Ah, o cara vai ver minha Fiat lá, mano. Entendi. Vou ter que me explicar agora. Todos trabalhos. Positivo, todo mundo trabalha aqui no barco. Isso aí, ô. Vou fazer pico, entrega aí. Mas na crise tá tendo bastante serviço aí. Olha, como o pessoal não tá saindo, como o pessoal não tá saindo, a tele entrega aqui na favela tá bem grande. A gente tá entregando aí hamburgão, cerveja. Ah, desculpa que os caras dão pra polícia, mano. Liguei, só mantém uma segunda. Ó o policial voltando lá. A gente sabe que tem um carro meu lá atrás. Caralho, mano. Os caras vão entregar de Hort, mano. Essa é nova, hein, mano. Tá bom, gente aí, com muita força. Vou dar tele entrega, então. Que vocês moram aqui e tal. O que é que eu lá, lá na meio da favela? O que é que o senhor perguntou? Os traficantes lá, mano. Os traficantes não mexem, velho. Eu não entendi o que o senhor perguntou. Ali tem um... Não, ele falou dos dados. Tem um monte de embalagem ali de droga ali, monte de embalagem solta ali. É, eu sei. Ah, ele já não é com nós, né, senhor? Coisa de traficante, mano. A gente tá aqui no barco, ó. Eles estão batendo o barco, vocês são trabalhador, né? Exatamente. Exato. Algum dos quatro tem tempo... Vocês conhecem os traficantes daqui, então? Nenhum senhor, eu não tenho, não. Olha, eu fui preso aí, mas já paguei tudo. Você tem o que assinado? Eu fui abordado pelo senhor ontem. Eu fui abordado pelo senhor ontem, que eu me lembro do senhor, e eu já rodei, já. Quem que falou aí que tem o que assinado aí? Eu rodei aqui por... Olha aqui, ó. Rodei também ontem. E você da esquerda aí? O que que tu rodou? O que que tem assinado? Pera aí. O que, senhor? A tua esquerda ou a minha esquerda? A minha esquerda. Tá bom, né? Eu tenho problema mental, então... Eu rodei por assalto a mão armada. Eu rodei por fogo, hein? O que tu roubou lá? Eu roubei? Ah, se era assalto a mão armada, aí é 5-7, pô. Vamos aquele policial que colocaram lá atrás, hein? Ah, mas o que que tu foi buscar lá? O que que era? Porra, eu tô safe aqui, guys. Hoje não tem nada contra comigo, não, velho. Meu Deus, essa batida do caralho, velho. Tu ataca o facão? Três aninho preso, tava com o facão. Mas tu matou ele? Não, não. Não consegui chegar a perder. Não, mas aí tu fala de eletrocínio e uma hora em 5-7? Não, o que o senhor falou pra mim, que eu cometi um 5-7? Mas eu falei que não. Que o 5-7 é eletrocínio e eu não cometi eletrocínio. Que coisa a ver com a outra, mano? Não, o senhor tá mal informado. Não. 5-7 eletrocínio, é roubo seguido de morte. Não, não, não. Não é não, mano. Não cê complica, não. Eee, sem dessa nada, hein? Tá louco? Então... Ainda bem que cê faz arquitetura, hein, mano. Porque eu assumi o seu direito. Tá entendendo bem, hein? Acho que ele não quer ser policial, não. Tá truindo, hein? Não, não. Então, o que faz o ganho? Já vou deixar bem claro, tá? Mas pra mim, a minha opinião é o seguinte. Tá? Pra mim, quem rouba o diabo que faz, pra mim não tem outra ideia. É vagabundo. Não tem. Também concordo. Também concordo, hein? A polícia já não entra, tá, filhão? A polícia não aceita vagabundo. E você, gurijão? O que a gente tem assinado? Tá, eu assinei por fuga, hein? Bração. Mas tu deu fuga por quê? Não, na verdade, assim, eu não dei fuga, né? O... O cara que tava pilotando lá a moto, ele... Parece que o acelerador travou, sabe? Hum. Aí... Nossa, desculpinha. Deu ruim aí, foi... Foi na parada de vocês, hein? Vocês não, não tem a RMS, né? Vai, vai, sim. Aí acabou que... Que a gente foi preso por isso aí. Porque a moto falhou lá e deu ruim. Pera aí o documento, hein? Ainda tá... Essa história não tá batendo, hein? Deixa eu ver o documento. Eita porra. Pera aí, ninguém arrodou não aí uma vez? Não, senhor. Se você é usuário de droga, todo mundo aqui? Não, não, não. Não usa aí não, senhor. Dá uma olhada aqui no celular. A única droga que eu uso aí é... É League of Legends, hein? Quem tá fazendo piadinha no computador lá? Tem que matar esse cara. Não, não, não. Eu desisto. Como é que você é esse? Não, eu faço arquitetura no Minecraft, mano. Só subir ele. Tem a mesinha de sinuca, toca disco. Mas aí, vocês têm troféu ali em cima e um fala que é de baseball, o outro fala que é de sinuca? É tudo papo furado. Não, tem uma mesa de sinuca. Mentiroso, esses caras aqui. Não, tem uma mesa de sinuca lá em cima. O cara fala que é arquiteto, a estampa ser arquiteto, mas não sabe nenhum código penal, não sabe nenhum básico do código penal. Ah, mas que que tem uma coisa com a outra? Ô, mas aí, aí, arquiteto não é direito, né? Eu acho que tem que saber, né, cara? Pelo menos o que é 157, pô? Ô, Cid, você não tirou nada, né? Um cidadão, como todos, tem que pelo menos saber o seu direito. Acho que não tem essa matéria lá, não, senhor. Eu não preciso. institucional, administrativo, nem leio da arquitetura, hein, senhor. Falou, falou do véio, o véio tá aí. Ah, é o básico tu falar, né, senhor? Falou do véio, bota a mão na cabeça aí, senhor. É o véio, o véio, deixa o véio. Meu Deus do céu, véio. Traz o véio pra cá, chama o véio pra cá, o federal. Ô, véio. Você é o tal do véio ou não é? É. É o mesmo. Tá, você trabalha do quê? Eu? Do quê, ó? Acordou do bar aqui, ó. Não vai do bar mesmo, véio. Nem sabia que tinha essa porra. Tá parecendo um bingulinho, com todo respeito. Ah, sacou a meréia. Aí, ó. Não, beleza. Ô, senhor Asger, Asger, isso mesmo. Nome de louco. Tão mãe não gostava de ti, né? É, então, eu acho que o véio que não gostava de mim, porque ele é, né, foi ele que deu. Mas aí, ó, tô vendo aqui no celular, no cupom aqui, gurizão. Tá constando aqui no teu nome, 25 mil de multa pendente. Puta que pariu. Esse aqui vai rodar, né? É que eu tô sem dinheiro, né, senhor? Tô trabalhando aí pra conseguir. Pagar aí. Ele, como ele foi? Não, mas eu tô falando com o Asgner ou eu tô falando com o amigo dele? Tu é pai ou mãe dele? Não, pô, nós é irmão. Então, então fica bem quietinho aí, bem pianinho na tua. Eita porra, eu tomo o seu capaço. É que eu tô sem dinheiro aí, senhor. Tô... E aí, senhor, não é liberal não, véio. Tem nada, véio. Aqui tu foi liberado faz pouco tempo, né? Sai lá, eu já tô saindo do turno aqui, cara. Daqui a pouco eu já tô indo pra casa. Interessante, interessante essa informação. Vou montar com vocês e fazer nota. Aí o pau vai pegar. Essas mesas vai virar quatro pedaços. Tá? Porra, senhor. Eu vou entrar com a viatura dentro do bar. Ó! Já tá bizarro. Ó, véio, é cabrão. Vai merda assim, ó, cara. Então, cê fala com os teus amigos aí pra ninguém fazer baderno. Cês podem beber quantas cachaças que for. Passa mal, o diabo que vocês quiserem fazer aí. Só não vamos usar droga e fazer bagunça que os moradores vão me ligar aí que aí, nem que fazer noção. Que aí o pau vai comer. Tá? Tô liberado aí, um bom dia depois da polícia militar aí. Foi só uma abordagem rotina. Qual que é isso? Vamos embora. Tá aqui no barzinho aqui, né, mano? Quer saber, mano? Se foi do céu, não é forte que eles vão, mano? Já volto, eu vou conversar com os gole aí aqui rapidinho. O que aconteceu aqui, mano? Tem depura aí, mano? Acabei de chegar. Eu vou subir aí também. Caralho. Ó o policial indo lá pela minha rua, lá, ó. Eles tão andando pela minha rua, lá, ó. Isso aí é, é o normal Beck. Eles tão... Eles têm sorte, mano. Que ninguém aqui tem arma, tá ligado? Ó, acabou de pular um lá que eu vim, mano. Esse aqui é da boa, né, velho? Ah, mas fica a máscara, assim. Os caras tão andando pela minha rua, lá, mano, ó. Tá aberto aqui na boca. É, mano. Os caras tão andando lá perto da minha casa, lá. Tá ligado? Eu tô vendo aqui de longe. Porra, não sei como que eles não viram o meu Fiat parado ali atrás. Ah, os caras são cegos, né? Ainda bem, tiozão. Caralho, quase que deu ruim, mano. Olha o outro correndo aí pelo deserto, ó. Olha esse doido, mano. Vai se matar aí, caralho. Correndo aí. Caralho, que pobreza. Quer me contar? Quem é o dono da moto ali, mano? Dá uma carolinha, né? Ali é o Ivan. Você que é o dono da moto aí? Vou pegar a moto aqui, vou ali depois do Instagram rapidão. Pera, tem que ver se ela tá aberta, hein. Ah, tá trancada essa porra. Ah, vocês viram ali, mano? Que aí eu acabei de guardar o dinheiro ali. Vocês viram que quando a polícia chegou, já não tinha aquele carrão preto, tá ligado? Deixa eu explicar pra vocês, pra ficar louco, perdendo a cabeça. Tinha um carro ali, tinha, né? O problema é que devolviu o carro, mano. Ô, Jesus, você tá voltando pra favela aí? Tô voltando, tô voltando. Beleza, porque, tipo, meu pai, ele tá precisando aí de uma carona ali pro Fusca dele, beleza? Demorou, vou aí pegar ele. O cara é o dono do bar, mano, lá. Então, é o seguinte. Com aquele problema que deu lá, aí o que a gente fez lá, o pessoal pegou e devolveu o carro também, né? Já que sem querer deu uma facada lá no cara. Aí devolveu, voltou, né? Só que eu não gostei muito não, tá ligado? Que o correto é a gente ficar com o carro, vai. Ocorreu o problema? Correu, mas a gente roubou o carro, né? Mas fazer o quê? Aí eles devolveram o carro lá. Aí deu de boa. Ixi, mano, aí tá fora, velho. Opa, que pariu. Acabaram de me revistar lá, vai querer de novo, não, né? Vambora, vambora, mano. Meu carro tá uma bosta, velho. A polícia acabou de passar aqui de novo, né, mano? Bora, bora. Vai na garagem ali? Bora, bora. Leva ali na garagem ali do lado, aí, meu querido. Só pra pegar meu Fusca. Batei e volta, né? A polícia tava ali agora, você não dá de máscara aí. Ah, não, depois eu troco isso aqui. Tem que ver a máscara do Corona, né? Pra não ser infectada dessa porra. Pode crer, pode crer. Aí eu vou pegar meu Fusca ali, passar na loja e pegar a máscara. Você viu que babou, agora os caras tão rodizando aqui. Mas aí, como que tá as costas hoje aí na cidade? Ah, até que deu bom hoje, mas a gente conseguiu uma grana boa. Tô louco, é isso aí, pô, né? É, tá dando pra ganhar uma grana. Tô louco que agora a polícia tá nessa região aí, tem que dar um tempo, né? Ô, foda, foda. Vai ficar uns dois dias de olho aí na gente agora, essa porra, não certeza. Tá ligado, tá ligado. Não dá nada, a gente acha outro local. Aí, valeu, meu querido, Deus abençoe. Valeu, passou desse cara de moto aí, velho. Acho que é nosso. Avisa no horário. Quem que tá de moto aí, indo pra favela aí? Acho que não é ninguém, não. Tá indo pra favela aí, duas motos, mano. É verdade. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver se é quem é. Acabou de entrar na favela. Então eu tô aqui no barco do Nelson. Tá indo pra aí. Vamos voltar lá pra ver quem é, velho. Ih, a gasolina do meu carro tá acabando. Vamos lá, vamos lá, rapaz. Ih, não entrou não, não entrou não, passou direto. Voltei. Ah, demorou. Ah, o que aconteceu aí? Talvez eu venha um bagulho aqui. Não, veio desse cara de duas motos, passou, mas não entrou aqui não. Mas cuidado, hein, que aí você pode entrar aí na favela. Vou ficar da minha casa lá de cima, vou ficar um tempinho lá olhando. Demorou, demorou. Tá aberto, eu vou lá pegar minha simil e ainda não é começando a salta. Vem com a hornet aqui, ô, gente. Vambora, vou ficar aqui em cima aqui. Olha que aqueles caras de moto tá querendo entrar aqui, né, mano. Eu não sei. Vocês podem entrar pra tudo, qualquer lado aqui, né. Isso que eu falei aqui é bom de olhar, ó. Dá pra ver tudo, é tudo plano, ó. É, gás, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Deixa o like, compartilha. Deu muita coisa hoje, hein, velho. Deu muita coisa. Vamos ver o que vai dar amanhã, velho. A gente tem que tá indo juntar dinheiro, mano. Até liberar uma parada pra gente fazer, velho. Então, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fui. Tchau, tchau, tchau.